Música passou pra dor, respeite quem pode chegar aonde a gente chegou Eu vou dizer, também somos lindas de frente de toda essa história Nós somos do tempo, do samba, sem grana, sem glória Não se discute o talento, mas eu argumento, me faço mal Respeite quem pode chegar aonde a gente chegou E a gente chegou muito bem, sem desprezeira de mim Enfrentando o vento certo, o preconceito e o desenho Hoje em dia é fácil de ser, essa música é nossa raiz Tá chovendo de gente, vem pra lá de samba, não é de samba, não é de samba O lindas é da unipisa, reflete a camisa que a gente sou Respeite quem pode chegar aonde a gente chegou E quando pisa no pé, o fórum de primeiro samba, é de samba, não é de samba Respeite quem pode chegar aonde a gente chegou Respeite quem pode chegar aonde a gente chegou Respeite quem pode chegar aonde a gente chegou Mas assim, galera, a galera veio meu destino Eu sonhei Eu sonhei Bola de cristal, churro de luz e os carros Eu sempre criei Eu sonhei Eu sonhei O amanhã O amanhã O amanhã O meu destino Eu já sonhei O mal me ganho O primeiro pai O meu destino E foi chegando o amor de Deus Pego a mensagem, sou de acabar Porque eu vejo o dia Que eu serei, serei feliz Um pouquinho, um pouquinho É bom partir com ele O que a minha conversa é O meu destino será como eu quiser O que a minha conversa é O meu destino será como eu quiser